Fala pessoal, boa noite. Estou demonstrando uma aplicação que a gente está desenvolvendo para emissão de NFC Android com impressora Bluetooth. Aqui nós temos a nossa aplicação. Entrar. Temos cadar de cliente, cadar de produto, vendas, sincronizar produtos clientes, configuração de impressora. A impressora já está conectada. Vamos fazer uma venda, apenas uma demonstração simples. Vendas. Aqui a gente pode listar as vendas do mês. No meu caso não tem nenhuma efetuada ainda no dispositivo. Novo. Vamos consultar algum produto. Picar esse aqui. Deixa eu ver. Uma bobina térmica. Confirmar. Próximo. Um. Próximo. Lançamos o item. Finalizar. Podemos informar o nome ou CPF do consumidor. No caso não vou informar nenhum. Pode pagar meu dinheiro. Girando NFC. A gente está aqui na foto da fiscal eletrônica emitida direto do celular. Ainda existe a possibilidade, se por acaso o vendedor não estiver com acesso à internet, é possível ele vir. Vou fazer um exemplo rapidinho aqui. A gente lança um item. Lançou o item. Quando volta, esse pedido fica em digitação. Aí o que a gente pode fazer? Ao clicar nele, a gente pode imprimir, gerar nota fiscal, editar o pedido, visualizar os itens do pedido e enviar por e-mail voltar. Por exemplo, aqui. Enviar impressão. Já imprimiu. Uma que já foi emitida. Uma que não foi emitida. Ela faz a impressão também, só que não fiscal. E podemos editar o pedido, visualizar os itens dele. Ele dá uma descrição aqui do pedido. Vamos girar nota fiscal dele. Clica em girar nota. Ele envia para o servidor. O servidor faz a emissão e ele retorna a nota fiscal. Está aqui certinho. Beleza. Podemos ainda enviar por e-mail.